Eu acho que não é segredo pra ninguém que o YouTube leva muito a sério essa questão de direitos autorais. Mas a pergunta que fica é, o que realmente pode e o que não pode? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Oi gente, eu sou a Pathy, bem-vindos de volta ao meu canal. Esses dias pra trás eu recebi uma pergunta de uma inscrita aqui do canal sobre direitos autorais que teve bastante like. O que me fez concluir que muita gente tem dúvidas sobre essa questão de direitos autorais principalmente no que diz respeito ao que pode e o que não pode fazer dentro da criação de conteúdo pro YouTube. Então por esse motivo eu decidi gravar esse vídeo pra vocês tanto pra ser um vídeo de caráter informativo, né, pra vocês saírem daqui com todas as informações que vocês precisam a respeito de direitos autorais quanto pra desmistificar alguns mitos que eu já vi rodando por aí no YouTube de pessoas que falam que pode fazer algumas coisas que na verdade não pode e vice-versa. Então bora mergulhar nesse universo de direitos autorais? Antes de mais nada, eu só queria deixar bem claro que todas as informações que eu vou trazer nesse vídeo são informações tiradas direto do site de suporte do YouTube. Então não sou eu inventando nada, tá gente? Se você sair desse vídeo e tiver alguma dúvida ainda a respeito desse assunto eu vou deixar alguns links aqui na descrição desse vídeo que você pode ir lá e clicar e ler tudo o que tá escrito ali nos artigos relacionados a esse tema de direitos autorais. Combinado? Inclusive, fica aí a dica pra vocês caso vocês não conheçam esse site de suporte do YouTube. Existe um site de suporte do YouTube onde você pode digitar ali na barra de pesquisa sobre qualquer dúvida que você tiver referente à plataforma e nesse site tem vários artigos sobre os mais diversos assuntos aqui dentro do YouTube. Então o dia que você tiver qualquer dúvida que seja relacionada à plataforma o meu conselho é que você entre nesse site de suporte do YouTube edite ali a sua dúvida porque provavelmente a resposta vai estar ali e nada melhor do que a informação ali quentinha direto da fonte, não é mesmo? Mas então pra começar, vamos começar lá do começo. O que são direitos autorais? É importante que você saiba o conceito pra que a gente possa falar sobre eles. Em muitos países, quando uma pessoa cria uma obra original que é gravada em meio físico essa pessoa automaticamente vai ter direitos autorais sobre essa obra e apenas o proprietário dessa obra tem o direito de autorizar o uso dela ou não. Então em outras palavras, o que são essas obras, né? Pode ser música, gravação de som, obras audiovisuais, então filmes, programas de TV, vídeos online. Podem ser obras visuais, então uma foto, alguma pintura, obras escritas, artigos ou livros, videogame, software de computadores e por aí vai. E de acordo com a lei de direitos autorais, uma obra, ela precisa ser criativa e estar fixada numa mídia tangível pra que ela consiga receber a proteção de direitos autorais. Por exemplo, estar dentro do YouTube, dentro da Netflix, de algum programa de televisão, etc. E aí agora você pode estar querendo me fazer a seguinte pergunta. Pathy, mas eu já vi e continuo vendo vários canais usando ou trechos de outros vídeos do YouTube ou fotos ou até trechos de desenho, de programa de televisão no canal deles. E aí, o que que acontece nesses casos? E como que esses canais conseguem postar esses vídeos sem receber nenhum aviso de direitos autorais no canal deles? E aí, pra que você consiga entender isso, agora eu vou precisar entrar na parte mais crítica desse vídeo, que é a parte onde eu vou falar sobre uso aceitável. Uso aceitável é uma doutrina jurídica que permite a reutilização de materiais que são protegidos por direitos autorais sob determinadas circunstâncias, sem a necessidade de você pedir autorização pro proprietário dos direitos autorais daquela obra. Cada país tem as suas regras e quando o assunto é uso aceitável, existem alguns fatores que podem ajudar a gente a guiar as nossas decisões ali no que pode ou não pode fazer. Mas a verdade é que sempre que a gente escolhe fazer o uso de qualquer conteúdo que seja, que não é autoral nosso, a gente vai estar correndo o risco de receber um aviso de direitos autorais. Porque existem esses fatores que determinam ali se o uso de um conteúdo com direito autoral é aceitável ou não é. Mas vamos supor que você poste um conteúdo aí no seu canal, que tenha um trecho ali, uma parte de algum conteúdo que não é seu e que é protegido por direitos autorais. E o proprietário desse conteúdo acaba vendo, mesmo o vídeo tendo passado ali como uso aceitável, e resolve te reportar porque, na opinião dele, não foi um uso aceitável. Ele pode perfeitamente fazer isso e você, inclusive, pode contestar o reporte que ele te deu falando não, mas eu acho que esse uso aqui foi aceitável por conta disso e disso e daquilo. Toda essa questão aí pode rolar, mas no fim do dia, quem decide se o uso foi aceitável ou não, não vai ser você. Então, o recomendado, o que eu recomendo fortemente que vocês façam, é o seguinte. Se você tomar a decisão de usar, no meio do seu conteúdo, algum conteúdo ali que não é seu, que não é autoral e que tem direitos autorais, eu recomendo que você apenas faça isso quando você sentir segurança ali dentro do seu ser que a maneira como você vai estar usando esse conteúdo que não é seu é de um uso aceitável. E aí, como saber se é uso aceitável ou se não é, né? Existem quatro fatores que determinam se o uso de um conteúdo com direitos autorais é aceitável ou não é. E eu vou ler esses quatro fatores pra vocês, explicando ali. Então, o que constitui o uso aceitável? Primeiro fator, a finalidade e o caráter do uso, incluindo se é de natureza comercial ou se presta a fins educativos que não visem a geração de lucro. Então, os tribunais, quando eles vão ali tomar a decisão se aquele conteúdo é um uso aceitável ou não é, eles se concentram no fato de o uso ser transformativo ou não. Ou seja, se ele acrescenta uma nova expressão ou significado ao original ou se é apenas uma cópia. Segundo fator, a natureza da obra com direitos autorais. Então, o uso de materiais derivados de obras primordialmente factuais tem maior probabilidade de ser considerado uso aceitável do que o uso de obras puramente ficcionais. Ou seja, quando você usa ali um trecho de um desenho animado, alguma coisa ficcional assim, é mais difícil daquele conteúdo passar por uso aceitável. Terceiro fator, a quantidade e a importância da parcela usada em relação à obra por direitos autorais como um todo. Então, o uso de pequenas partes do material de uma obra tem probabilidade maior de ser considerado aceitável do que o uso de trechos longos. No entanto, em alguns casos, mesmo que seja utilizada uma parte pequena do material, o uso não será aceitável se a parte empregada representar o ponto central da obra. Vocês escutaram muito bem isso aqui? Eu já ouvi tanto por esse YouTube que se você usar só um segundinho ali, tá tudo bem. Desmistifiquei já o mito, hein? Me adiantando aqui. E o quarto fator que vai determinar se o uso é aceitável ou não é o efeito do uso sobre um possível mercado ou sobre o valor da obra protegido por direitos autorais. Então, usos que prejudicam o lucro do proprietário dos direitos autorais sobre a obra original são menos prováveis de serem considerados aceitáveis. Pra vocês verem o tanto que essa questão de direitos autorais é realmente séria dentro do YouTube, né? Mas agora eu quero falar sobre outra coisa que também confunde bastante gente, que é a diferença entre direitos autorais e privacidade. Caso você apareça em algum vídeo, imagem ou gravação de som que outra pessoa filmou e postou, você não tem o direito autoral sobre aquele conteúdo. Quem vai ter o direito autoral do conteúdo, mesmo você estando nele, vai ser a pessoa que captou, que editou e que postou. Caso você apareça, sua imagem ali apareça em algum vídeo, alguma imagem ou alguma gravação de som e você sinta que aquilo de alguma forma violou a sua privacidade ou até a sua segurança, você pode enviar uma denúncia de violação de privacidade. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com a questão de direitos autorais. Ficou claro isso? Antes da gente falar sobre mitos de direitos autorais, eu só quero mostrar pra vocês uma aba que a gente tem no nosso YouTube Estúdio sobre direitos autorais, que eu acho que isso também é super relevante e importante pro contexto desse vídeo. Então, bora lá? Vocês sabem que o algoritmo do YouTube é um robozinho ali super inteligente, né? Então, se alguém pega um vídeo nosso aqui do nosso canal, faz o download e usa o nosso vídeo dentro do vídeo deles ou simplesmente pega um vídeo nosso e reposta, o YouTube tem um algoritmo que tem uma inteligência artificial inteligente o suficiente pra contar pra gente que isso aconteceu. Vocês acreditam? Se você quer saber se alguém já pegou um conteúdo seu e usou, né? E isso dá o seu direito de ter direitos autorais sobre o seu conteúdo, né? Porque você é dono do seu conteúdo. Basta entrar nessa aba aqui de direitos autorais dentro do YouTube Estúdio e aí vai aparecer aqui pra vocês em formato de listinha todo mundo que já roubou algum conteúdo seu pra usar ali sem a sua autorização. No meu caso, eu não tenho nenhum porque eu tô sempre de olho aqui nessa abinha, né? E quando eu vejo que alguém pegou um vídeo meu, eu já abro um formulário. E por falar em formulário, nesse caso, você tem essa possibilidade, né? De caso você ver que alguém pegou um conteúdo seu ali, você pode abrir um formulário pro YouTube e remover aquele vídeo, já que o vídeo é seu, né? Você tem o direito autoral sobre aquele vídeo. Então, se a gente entra aqui, ó, pedidos de remoção, eu já tive mais de, ó lá, ó, mais de 90 pessoas roubando os meus vídeos e repostando. Então, 93 pedidos de remoção já aconteceram. Isso aqui é bem legal porque o YouTube conta pra gente até a porcentagem do nosso vídeo que foi pegada ali e usada. Geralmente, quando vem isso aqui pra mim, vem 100% do vídeo. Então, geralmente, a pessoa literalmente baixa o meu vídeo e reposta em outro canal. Eu acho isso assim, gente, eu não vejo sentido nisso. Não sei como pessoas que fazem isso esperam que isso daria certo de alguma forma, né? Mas apenas mostrando isso aqui pra vocês, pra que vocês possam entender o que que tá no nosso alcance quando o assunto é alguém pegando algum conteúdo nosso que a gente tem direito autoral sobre aquele conteúdo. Bora, bora falar sobre os mitos. Mito número 1. Dar créditos pro detentor de direitos autorais significa que você tem o direito de usar aquele conteúdo. Isso é um mito. Mito número 2. Alegar que o seu conteúdo não vai ter fins lucrativos faz com que você possa usar qualquer conteúdo. Isso também é um mito. 3. Outros criadores de conteúdo fazem isso. Então, eu também posso fazer. Não é que outras pessoas estão fazendo que é certo, gente. Então, bora respeitar aí as diretrizes, os fatores, tudo que determina ali o uso aceitável dessa questão de direitos autorais. Eu não correria esse risco. E vocês? Correriam? Mito 4. Você pode usar um conteúdo que você comprou ali no iTunes, em um CD ou em um DVD. Não, não pode. Mito número 5. Um conteúdo que você gravou, da televisão, de um cinema ou de qualquer outro lugar, que não é seu, te dá o direito de usar aquele conteúdo só porque foi você que gravou. Mentira também. Não pode. Seis. Afirmar que a violação de direitos autorais não foi intencional vai te livrar ali do fato de você ter usado um conteúdo com direitos autorais. Não vai ser você falando que não foi a sua intenção de violar as diretrizes ali dos direitos autorais que vai fazer com que você usar esse conteúdo que não é seu vai ser ok. Afirmar isso não vai mudar nada. E mito 7, que a gente já até falou um pouquinho sobre ele, é não vai dar problema nenhum se você usar só alguns segundinhos ali de um conteúdo que não é seu. Pode ser que dê problema sim. Isso é um mito. Então falando de uma maneira bem resumida aqui, só pra gente fechar e amarrar tudo. Músicas. Sempre que você for usar uma música nos seus vídeos, use músicas da biblioteca de áudio ali do YouTube Studio. Siga esse meu conselho. Se for pra usar um conteúdo de direito autoral de outra pessoa, ou seja, um conteúdo que não é autoral e que não foi seu, faça isso só se você tiver certeza ali no seu coração que o uso daquele conteúdo vai ser de um jeito ali aceitável. Ou seja, que você vai usar aquele conteúdo ali pra dar um contexto, pra enfim, acrescentar ali no seu vídeo. Não pra você simplesmente pegar o conteúdo de outra pessoa e colocar ali no meio do seu vídeo. Então, certifique-se que esse uso que você tá fazendo aí esteja de acordo com os fatores ali que determinam o uso aceitável. E aí, a última coisa que eu tenho pra falar é que, na minha opinião, essa questão de direitos autorais aí, de uso, de outros conteúdos, é mais uma questão de bom senso do que qualquer outra coisa. E aí, clareou pra você essa questão aí de direitos autorais? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, não esqueça de deixar um like e aproveita pra se inscrever no meu canal, principalmente se você quer aprender ainda mais sobre o YouTube. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho